É uma das músicas do CD que vai cantar alguns refúes, né? Só pra galera mais ou menos aí. Tá bom, já. Tá bom, já. Já que vocês curtiram, tudo bem? Ai, ô! Eu vou pra casa nova pra você andar Te espero pra comemorar Já que tem as contas desse coração Ele não perde nada, ninguém não Eu vim ver casa nova pra você andar Te espero pra comigo morar Já que tem as contas desse coração Ele não perde nada, ninguém não Eu vim ver casa nova Casa nova A verdade não A verdade não Eu vim Eu vim Eu vim ver casa nova